Belo Horizonte, deixa que eu conte o que há de melhor pra mim Não é o bordão deste meu violão, nem é a prima que eu firo assim Não é a cachaça, nem a fumaça que no meu cigarro vi Belo Horizonte, deixa que eu conte, bom mesmo é estar aqui Belo Horizonte, atrás do monte, Rosinha deu pro leitão Arrependida se pôs a chorar, jurando que nunca mais ia dar Porém outro dia, leitão comia, na cama outro jantar E a Rosinha, tão pobrezinha, de inveja quis se matar